Fala galera, beleza? Aqui é o Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil e vamos aqui a mais um vídeo de Uncharted 1, a gente está jogando aqui a campanha do Uncharted Collection, a gente está jogando o primeiro jogo ainda a gente vai fazer a campanha dos três jogos que fazem parte desse pacote e vamos lá, vamos começar aqui de onde a gente parou no último vídeo, capítulo 14 e vamos embora, vamos lá se você quiser ajudar o canal galera, ativa o sininho aí para as novas notificações compartilha esse vídeo, se inscreve no canal que ajuda bastante o canal a crescer galera não dá para fazer nada aqui não, para cá tem alguma coisa podia ter um colecionável né, mas pelo jeito não tem nada fez um barulhinho, geralmente esses barulhinhos é colecionável enfim vamos embora, acredito que o jogo esteja chegando no final ali tem arma será que dá para pular lá? acho que não dá não vou nem arriscar não vou nem arriscar não vou nem parar tenho um colecionável aqui ouvir 19 maldito não é que na hora que eu acabei a munição essa aqui que essa aqui dá mais cheiro não O que é isso? Porra, achei um colecionável sem querer, só porque eu voltei. O que é isso? 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 Não deixem eles passarem. Estou tudo escuro, não dá para ver nada O que você queria de mim, Roman? Meus homens estão sendo massacrados Eu acho difícil acreditar que um homem pode acabar com um grupo inteiro Não é só o Drake, porra! Eu estou dizendo, a ilha é amaldiçoada Chega, pegue esses inúteis e saia daqui Espera, não pode me tirar, você me deve uma parte do ouro A sua parte, Eddie, dependia exclusivamente de você fazer o que eu pedi Você garantiu que o Drake seria pego e que a ilha seria segura Isso é mentira, Roman, e você sabe Conversa encerrada, Sr. Raja Daikamu Matia, diálo Cielan Por que mesmo você contratou esse idiota supersticioso? Você queria alguém barato A gente recebe pelo que paga, eu acho E quanto a você, Navarro? Você vale o que eu estou pagando? A câmera está aqui, estou seguro Se Sullivan for confiável... O que ele não é? Olha, ele sabe que vai morrer sem mentir Não seja burro, ele sabe que vamos matá-la quando acharmos o tesouro Ele não tem por que dizer a verdade Sério, Navarro, às vezes eu acho que deixou o cérebro na favela de onde eu tirei você Eu só preciso de mais tempo Procurar esse seu tesouro está criando mais problemas do que ele provavelmente vale Eu garanto Eldorado vale mais do que você pode imaginar Assim eu espero Vamos continuar aqui Nada de colecionável Aqui tem Nesses lugares sempre tem um colecionável E aí Ué E aí E aí E aí E aí E aí E aí O capítulo 15 a trilha do tesouro lá vamos continuar teve 17 minutos só de vídeo e vamos continuar aí E aí E agora para cá ou para lá Tá lá mesmo, não tem nada Tem uma corda aqui, mas provavelmente não dá pra fazer nada agora ainda Vou ter que esperar Nada feito aqui Ah, deve dar pra escalar ali Ah, deve dar pra escalar ali Ah, deve dar pra escalar ali Ah, deve ser bem? pra descer aqui pra vir pra cá também Beleza Agora Nate, tá me ouvindo? Sim, Sally, eu tô andando em círculos aqui Bom, a menina e eu estamos botando a leitura em dia aqui embaixo E parece que tem um tipo de galeria secreta no topo da igreja Consegue chegar lá? Acho que sim Sim Tá bom, entra em contato se achar alguma coisa Ah, pô, você cai grande, hein? São dois andares Pô, foi onde a gente veio no início Foi onde a gente veio no início Vamos subir aqui Que tinha bandido aqui em cima Então deve ser pra cá mesmo Ah, é aquela porta É um lado que a gente não veio Acho que é isso mesmo Isso aqui tava fechado no início É isso mesmo É, eu passei aqui Será que é naquele canto? Ali tinha uma porta que a gente não conseguiu abrir no outro vídeo lá Acho que era pra cá que tava fechado Não tenho certeza Não tenho certeza Estar aqui Será que era fechado? Não 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 A gente chegou na parte da igreja lá em cima, onde a gente tocou o sino. Mais um colecionável, mais chaves e o coração. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Deve ser parede, só parede. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Caraca, que sorte. Agora tem que voltar a escura. Melhor garantido, por aqui. Sim. Não, não, não. Não, não. Mano. Bacana o desafio. Hum. Mas olha só. Só pode ser brincadeira. Hum. 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 Eita, tem que passar escondido. Hum. Ah não. Perdi o botão errado. Hum. 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 O Sullivan escapou. Vovó, você viu isso? Vovó, você viu isso? Tinha que passar escondido? Não deve ser prise próprio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ei. Ei. Eu sabia que você ia conseguir. E agora então? Não sei. Tomei que improvisando. Mas o lugar realmente é aqui. Espera um pouco. Tem algo a ver com esses símbolos. Cara, o Romã e o Navarro acabaram com o lugar. Ah, deve ser a posição que deve ter que ficar. Vamos ver. Esse aqui é pra baixo. A cobra é olhando pra qual lado? A cobra é olhando pra qual lado? A cobra é olhando pra cá. Uma bolheta. É uma taça, né? Ah não, a taça tá certo. Assim mesmo. Não é? É assim mesmo. O livro eu acho que tá certo também. Não sei se é esse aqui. Ah, esse aqui tá errado. A flecha é pra cima. É, apareceu alguma coisa ali. Ah, demorou, mas apareceu. Ah, parece que estamos no jogo. É. Cuidado aí. O que acha que tem aí? Não sei. Pode não ter saída. Espera. Parece que tem uma passagem por aqui. Ah, merda. O que que foi isso? Sally, saia daí. Ah? É uma armadilha! Sully, você tá bem? Sully! Sim, sim, tô bem. Tô são e salvo. Mas você me fez bater a bunda. Bom. É melhor você voltar na biblioteca. A gente precisa achar outra saída daqui. Bem, a gente só pode seguir em frente. Sim. Capítulo 16. A Câmara do Tesouro. Bem, galera. A gente vai terminando esse vídeo por aqui. Obrigado a todos aí que acompanharam o vídeo, que estão acompanhando a série conosco. Obrigadão. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.